E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Clica no gostei e se inscreve no canal. Eu ia falar alguma coisa quando esse vídeo se iniciasse e eu esqueci o que era. Clica no gostei e se inscreve no canal. Assiste o vídeo até o final, tá? Isso é muito importante, muito importante mesmo. Isso ajuda demais aqui a gente. E vamos ver mais um X-Racing, né? Porque eu vi nas estatísticas do meu canal que vocês curtiram bastante os vídeos com o X-Racing aqui no canal, cara. Já tá com 215 visualizações, se eu não me engano. Vai tá aqui, ó. Aparecendo aqui. Cara, deu um feedback muito grande. Muitas pessoas gostaram. Então vamos lá. E cara, desculpa, vocês vão sair no microfone, mas eu vou comer aqui uma recheadazinha. Eu tô com fome, cara. Tô com muita fome. Eu fui feito pra comer. Vamos começar aqui. X-Racing. Ai, não, cara. Tem que botar o... Vou botar meu fone aqui, peraí. É, tá bom. Ó, fonezinho colocado, né? Ah, demônio, né? Vamos lá. X-Racing. Eita, pampai. Mas bora, bora. Na fuga. Taracho, vai pra cima. Ah, porra. Eu tava brincando, cara. Eu tava brincando. É, e continua, cara. Taracho, vai pra cima olhar. Olha o cabrinho sombrio. Parece uma música, né? É, e aí já é problema mental. Foi simbora. Toto-lec. Ah, parece... Parece carro do Toto-lec. Esses caras aí foram no carro do Toto-lec, ó. Ih, cara. Faltou gasolina no... No carro do Toto-lec. O que foi? Não sei mesmo. Tô pai não ganhou. Ajuda aí, ó. Ai, não. Onde é? Onde é um negócio que aperta? Vamos, cara. Você me filmou aqui nessa hora. Onde é um negócio que aperta? Meu filho, é porque todo mundo quer. Ainda não sai do meio. Ó, a perna. Foi, foi. Foi, foi. Deu certo. Ih, caraca. Meu Deus. O que foi? Meu Deus. A última hora eu consegui. A última hora eu consegui. Meu Deus. Nossa. Ah. Eu olhando era pra ali, pensando que tinha alguém ali, ó. Ó. Pra quem não entendeu. Se eu não tivesse esse carro daqui, o trem ia passar por cima, viu? Só que eu pensava que tinha alguém aqui, que esse cara tava na frente, ó. Não, deve ter alguém ali. Sei lá. Endoidando ou preso. Ah, era um carro aqui. Ainda bem que os caras ajudassem, né, mano? Porque se o cara não ajudasse... O carrinho do Totalec ia se lascar no carrinho do Totalec. Hummm. Não sei falar por quê, filho. Hummm. Olha o cara dele. Pô. E a culpa é desse cara aqui, ó. Tá dizendo que a culpa é dele. Foi lá, mano. Hummm. 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 Ôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêíêê爹êcêiêêêêêêêêêêêêeyêêêita . é uma hora de reúne tudo já era a uma modelinha que foi a mão o edio ele vai sumir já irmão oi 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 e aí não ela não pode não pela o shi be é alto grande e Eu ri, porque já aconteceu com um amigo meu, só que não chegou a bater ele, desse jeito aqui ó, desse jeito aqui, só a única diferença é que não tinha esse carro aqui, sabe? Aí a rua tava desse jeito né, sem esse carro, ele passou do mesmo jeito aqui ó, mesmo jeito aqui, aí ele foi e a moto passou raspando no popote dele, o popote é, é, aqui ó, passou raspando isso aqui, quase que ele conhece Jesus, só que aí o cara bateu no meio. Deu ruim hein cachorro, nossa senhora, ô Ian, nossa tombou, explodiu mano, ô Ian, nossa tombou, nossa parça, tomara que ninguém tenha se machucado hein mano, olha o barulho parça, cê é louco mano, olha, eita porra, mano o calor tá vindo aqui, mano vazou o gasolina lá embaixo tio, mano, mano, olha, bateu aqui ó, tá porra os pipocos. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, tá cego, cê tá cego, acampela então, tô te filmando, acampela aí, acampela, acampela aí, acampela, acampela, vai ó. Ó, DXS 4907, retropela, vem, vem filho, zé b****, cê tem sorte, se a gente tiver de carro eu te dá um empolso, eu desculpa. E aí, ó, a minha mão tá cego, agressão. Eita, hum, começa comigo tentando andar de moto, não gosto de moto, não gosto de moto. Nossa mano, eu gravei tio, eu gravei essa fita mano. Eu gravei também, tá aqui no canal. Nossa mano, tô falando pra você que essa terra aqui o bagulho é louco tio, imagina se o cara cair lá embaixo mano. Já se inscreveu no canal? E aí, já se inscreveu no canal? Eu? Não. O cara tá falando aqui ó. E aí? Tô falando aqui no teu olho aqui ó. Acabei até que comer já ó. Já se inscreveu no canal? Hum? Não. E aí? Se inscreveu ou não se inscreveu? Tem que se inscrever, cara, isso é importante. Será que eu vou vencer na vida? Deixa o like, se inscreve, deixa um comentário se gostou do vídeo ó. Se inscreva, se inscreva. Só se inscreva. E ative o sininho, tá? Porque o YouTube... Cara, e o janeiro cara, o YouTube... Cara, eu não sou muito de vir aqui criticar o YouTube não. Mas o YouTube nesse mês de janeiro tá vacilando, cara. Galera, então, pra você me ajudar tem que se inscrever no canal. É... Ativar o sininho é muito importante. Ativem o sininho, tá? Ativem o sininho. Mesmo que o sininho não avise que chega vídeo novo, mas ative, deixa lá ativado. Entendeu? Pra ajudar o canal, cara. Porque esse mês de janeiro, não é só pra mim, é pra qualquer criador de conteúdo. Tá muito difícil. Muito difícil esse mês de janeiro. Tá? Ainda não, cara. Faz isso não. Se inscreve logo aí. Se inscreve aí, ó. Preste atenção neste carro da frente. Eu agradeço. Carro da frente. Esse carro aqui, esse carro aqui, esse carro aqui, ó. Aqui, ó. Bora. Vai pegar, amigo. Vai pegar. Vai pegar. Tá batendo a mulher, mano? Tá batendo a mulher? Tá batendo a mulher? É, não. Com ela, que fica jogando o máximo. O que? O que é essa? Tá com ciúme, esse diabo aqui. Mas o que é que tá rolando? Oi? Tá batendo a mulher? Eu não, mano. É, porque ela tá ali. Ela tá com ciúme, essa coisa que é. Vocês estão brigados? Encosta ali, pô. Faz isso com a mulher não. Fica tranquilo. Vai conversar, velho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ambos estavam bêbados e o mesmo ainda afirmou que era PM. Informação não confirmada. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele aparentou tirar do mar. Não, só pra você ficar tranquilo. Não, só pra você ficar tranquilo. Não, só pra você ficar tranquilo. Sim, aí. Tô só aqui pra ajudar. Nada. Só pra você ficar tranquilo. Fica tranquilo. Tá bom? Vou te acalmar. Tá bom? Vai na paz, tá, meu amigo? Vai lá. A mulher mesmo bêbada acenou que eu podia ir. Não quis me intrometer mais depois disso. Liga o 9-0 aí. Liga o 9-0. Passamos as características do carro, placa e condutor e deixamos com a polícia. É o 7, é o 7. Uma multa aqui. Tá vendo? No outro X-Racing foi isso que eu falei. Pra quem não assistiu vai estar no card aqui em cima. No outro X-Racing eu falei, cara, pra que esses vexame? Olha, olha, olha. Reparem que o sinal tá fechado. Entendeu? Ele sabe que quando o sinal tá vermelho é pra parar. Não tem aquela música da Xuxa, né? Dirigindo meu carro. Vermelho. Parou, né? Vermelho. Para, né? Aí aqui não. Aqui se tiver fotossensor aqui, meu amigo, já é uma multa de graça aqui. Aí já pensou. O cara leva uma multa e sofre uma merda dessa. E eu... É isso que eu falo, cara. Não acho. Não importa. Tá vendo isso aqui vermelho? Tá vendo isso aqui vermelho? Tá vendo isso aqui vermelho? Não importa. Quando tá atrasado tu esteja. Para. Entendeu? Para. Entendeu? São as cotoninhas. E olha, olha se a gente tiver levado a multa, né? Não, não é? É isso. Eu deixei. I rapido. Deixa eu... No chão, não. Eu deixei um fruto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho